Hoje eu vou ensinar xingamentos em japonês. Bom, primeiro nível suave. Idiota, burro. Baka ou arro. Baranga, feia. Bus. Nível médio. Lixo. Kuzu. Vagabundo. Bokeh. Nível forte. Merda, bosta. Kuso. Morra. Shine. Aí o japonês xingando ia ser mais ou menos assim. Ura, ura, baca. Aho. O gaço xingando ia ser mais ou menos assim. Shine. Kuso.